1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Daqui a Nightmare estamos em mais um vídeo para mais um grande Hitman aqui no canal se tu gostas de Hitman tens que deixar o teu mega like para trazermos mais vídeos de Hitman e claro, para apoiar aqui a grande série de Hitman aqui no canal se quiseres comprar o Hitman tem na descrição kingwin.net usando o código Nightmare tens 3% de desconto em qualquer compra incluindo no maravilhoso Hitman pessoal, se não repararam-se um novo episódio uma nova cidade, um novo destino Marrocos ou Marrakech eu já fiz uma live a jogar Hitman quando o episódio saiu mas agora estou aqui a fazer um vídeo e tentar passar da forma mais rápida relembro já que eu sei mais ou menos como passar de forma mais rápida mas ainda falta alguma coisa que tenho de aperfeiçoar e se calhar vou fazer este vídeo para isso para vocês também pensarem comigo e tenham a vossa opinião nos comentários o que é que acham deste novo episódio eu acho este novo episódio muito visto e muito brutal mas é um bocado complicado quando eu estou com o vosso grande apoio vamos passar para o episódio vamos lá então a nova missão ou a nova distinção pessoal como eu disse é Marrakech e esta missão chama-se Guilden Cades e temos que matar Reza Zaydan e Klaus Hugo Strandberg o que eu acho mais fácil é o Reza Zaydan o Klaus Hugo Strandberg é um kit mais complicado mas há algumas formas mais fáceis de o conseguirmos matar bem, vamos planejar a missão eu já tenho algumas cenas para começar mas já posso começar em várias localizações do mapa mas não é esse o meu objetivo já posso começar como estou dizendo em várias localizações mas eu vou começar normalmente porque basicamente para o pessoal que está a começar a jogar agora saber como é que se pode passar eu levo sempre as Silver Ballers a roupa tem as duas mas eu vou levar Summer Suit que é que eu costumo sempre levar eu não costumo levar o Fiber Wire não, eu não vou levar a Coina que depois vou apanhar umas vou levar o Lock Pick e vou assim Smuggle Item e eu vou pôr onde é que eu posso pôr o Smuggle Item Ramp Shop Alley Large Essence Pickup Agency Pickup e vou meter o Emetic Emetic não se quer até pôr mesmo o Little Poison eu levo o Emetic é sempre a melhor coisa se pode ser necessário como pode não ser mas não custa nada tentar pessoal nesta missão há muitos tipos de guardas ok na cidade e vários escalões acho que é dos primeiros digamos níveis ou mapas que temos vários tenho que postar um bocado mais alto quando estava a jogar um bocado mais baixo porque estava bem chamada que o pessoal ali era para ouvir melhor o que eles diziam por isso vou passar isto um bocadinho mais alto porque basicamente agora estou a falar com vocês e depois eu posso litar o som ok então vamos manetar os targets aviso já que o meu AI e o dia estão meio estragados por isso de vez em quando isto fica estúpido ok mas não importa pronto eu tenho que ir a uma área onde eu vou sempre ok pessoal aqui no mapa que é onde eu estou agora aqui à procura que é por aqui mas vocês tipo oi peço-me uma desculpa pessoal eu estou meio lixado do nariz ok aviso já estou constipado para variar um bocado estou constipado como sempre não é mas whatever estou só aqui a arranjar um micro ok vamos lá então pronto acho que está melhor só só ele lá mas pronto eu venho aqui para uma área vocês tentem perceber para onde é que eu vou ok tentem acompanhar as minhas ideias há aqui uma área aqui à direita que é o caminho mais rápido que eu pego sempre para conseguir matar um gajo venho sempre por aqui às vezes corre mal atenção às vezes corre-me tipo que alguém me vê essa cena mas é achei aquele gajo passar avança agora e vamos rapidamente tripassing como vocês podem ver isso pode dar cana viemos aqui vamos apanhar as moedinhas ou até vou avançar já para não dar barraca para não dar barraca avanço já até mais moedinhas sorry porra está mal está mal está mal peço desculpa pessoal aí está como podem ver temos aqui agora dois guardas ok dois guardas aqui eles estão a conversar vamos esperar um bocado vamos passar aqui para a parte da frente como podem ver eles estão a conversar e um deles vai reparar que lhe falta um cartão que deixou oh my god estou aí lá pessoal peço essa desculpa não podem ver um deles reparou que lhe falta um cartão e vai tipo para trás ok e o outro outro diz para não estou sempre aqui dois reparem tem outro guarda ali daquele lado ok muita atenção nisso mas estamos a dar tropeço isso é uma área que não podemos entrar ok precisa muito cuidado com isso o outro já se foi embora e aquele também já se foi embora e aquele tratando para ele ir para trás e nós vamos lá e vamos matá-lo como podem ver avançamos o outro não nos viu e dámos cabo dele aí está e conseguimos matar já um guarda e este é dos fatos mais importantes do jogo pessoal estou a ser muito sincero acarramos nele e metemos-lhe aqui dentro aí está muito easy pessoal muito muito easy ametrilhadora e temos aqui um martelinho que eu costumo ser para apanhá-lo que dá jeito ok para atrar a cabeça de alguém etc dá sempre muito jeito aqui não é uma manada para apanhar vamos voltar para trás e agora como podem ver posso passar aqui para as guardas olhem sem qualquer tipo de problema eles tipo WTF sem um careca de lá dentro ok continuando subimos agora aqui estas escadas como podem ver eu não estou a ativar nenhuma oportunidade em nada do género estou a jogar sempre com olho já no que é que eu quero fazer venho por aqui vou dar ali a volta que é para não tentar ser visto que é sempre muito importante isso abaixo-me aqui vou apanhar aqui as rentes eu gosto mais rentes do que o martelo vamos por aqui entro aqui nesta janela e aí está pessoal já estamos aqui dentro aquele guarda reconhece-me por isso vamos por aqui para a volta há aqui uma zona onde estão dois guardas a falar mal do Zaydan e para mim esta é a melhor forma de passar atenção pessoal vocês não são obrigados a passar desta forma há outras formas como é óbvio mas pronto entra aqui nesta salinha aqui ao lado e vamos dar cabo aqui disto eles estão a falar mal do Zaydan vou só apanhar isto eles estão a falar mal e eu liguei o microfone para toda a gente os ouvir entretanto subo rapidamente para cima isto tem que ser muito rápido pessoal muito muito rápido reparem bem nisto subo rapidamente para cima vem aqui à esquerda está ali o Zaydan que é quem nós temos que matar e ele entra aqui dentro da casa de banho mas muito rápido mesmo e a campo aqui e aqui vamos guardar a metrilhadora ok temos que guardar sempre as armas irão perceber porquê pronto e reparem que basicamente aquilo está a dar por microfone toda a gente está a ouvir e o Zaydan reparem bem ali a ouvir o que é que eles estão a dizer isto tem que ser se for feito rápido pessoal vocês conseguem fazer isto muito rápido reparem ele está a ouvir o que eles estão a dizer está tipo não está a brincar comigo o gajo deixa eu ficar aqui um bocado apreciado não está a dar assim muito reflexo reparem o Zaydan está ali do tipo o que é que eles estão a dizer reparem ele está ali mesmo a ouvir tudo o que eles estão a dizer estão a ver e depois eles descobriram mas ele está a dizer o que é que estes cães estão para aqui a falar e eles repararam que o microfone está ligado aí está agora o Zaydan vai lá em baixo no fundo ele dá um rasponete não sei se vocês sabem pessoal mas neste mapa também há várias cenas assim para vocês darem pip para espreitarem essa cena estão a ver é bastante bacana aí está agora o Zaydan vai lá em baixo ver o que é que se passa e é agora que nós temos que tratar dele vamos lá ele vai entrar ali e nós paus tratamos dele então reparem ele está ali a dar a voltinha e tal por norma corre sempre bem pessoal por norma ok aí está passou-se da cabeça e agora é só empurrar a toilet e fazermos um acidente estão a perceber pessoal olha aí e matámos-lo por acidente sem qualquer tipo de cana aí está matámos sem qualquer tipo de cana estão a perceber matámos tipo da melhor forma possível sem armar a tenda agora eu precisava era de uma vestimenta vermelha aquelas ali porquê eu quero entrar no consulado mas sem dar muita cana e digamos que a minha roupa não é não é a mais indicada para isso pois eu acho que é aqui deste lado não é estou aqui a pensar agora muito rápido ao menos já matámos o Zaydan ok que é o mais importante searching não importa se eles estarem a dar searching é normal estarem a dar searching ok se matámos um personagem é normal se matámos pelo acidente eles vão dar searching para tentar ver o que é que se passou ok ok está ali está ali muito muito branco se calhar vou vou entrar dentro do consulado e depois lá dentro pensar outra forma de passar isto ok eu acho que já posso ir lá agora já acabou o searching já acabou o searching por isso penso já posso entrar lá eles agora estão a arrastar o corpo do Zaydan tirando lá daí o gajo vai mudar o bloco o gajo vai mudar o bloco e vem ok agora enquanto eles arrastam o corpo temos que tratar deste gajo que está aqui mas muito rápido mandamos para ali agora muito rapidamente isto tem que ser agora muito bem feito enquanto eles arrastam o corpo temos que tratar deste gajo que está aqui e guardá-lo ali dentro ele vai verificar é que ele foi para trás tem que ser muito rápido mesmo bora lá rápido oh my god o gajo viu-me o gajo viu-me oh my god fui estar um burro isto está-me doenças o gajo viu-me acabei de estragar tudo a sério estupidez que estupidez Zayden faz dates um beijão eu lhe dou isso vamos voltar a fazer o mesmo então vamos voltar a fazer o mesmo então vamos voltar a fazer o mesmo já liguei isto correi rapidamente para cima me calhou muito mal ali pessoal me calhou muito mal mesmo a falar a sério nunca me calhou assim tão mal ali estou sendo muito realista isso é o general Reza Zayden o guarda da paz olha eu não ativei aquilo oh my god a sério eu não ativei aquilo a sério que não ativei aquilo ou isto bugou-me estes saves são muito banhosos não acho que ativei aquilo claro que ativei aquilo oh my god o gajo voltou para trás e depois volta para lá outra vez olhem o troll que o gajo me deu o Zayden oh... por favor me choque não vou te acessar se eu acessar o que é que é que é que tá vos troquei eu vim por aí é que não está eu vim por aqui não vou deixar de não me ver oh my god Ok, ok, pronto, ok Agora foi bem jogado, agora foi bem jogado E o ali calhou-me muito mal mesmo, pessoal Muito mal mesmo, porque o objetivo ali Era eu conseguir, ok Mandar o gajo para baixo, pronto, o gajo não foi para baixo Ok, vamos matá-lo agora Vamos só aproveitar e vou esconder já aqui Mais qualquer coisa Porque eu agora já tenho O Ranch, ok E o Ranch já é bem bom Porque o Ranch já conseguimos matar a gente, ok E não é considerado uma arma do crime o Ranch Sabendo que eu bato os gajos correntes mesmo Mas pronto Estás aí dando-me lá para baixo E agora dá-me os cabelos outra vez Isto foi muito mal feito ali, pessoal Foi muito mal feito Vamos lá Aí está Vai lá-me com aquilo com a cabeça Tá, tá morto Ele deixou-se Vamos cagar a tom aqui na situação E vou fazer isto de outra forma Então vou deixar já para baixo, ok Quando dá para descer para cima Tem um gajo aqui do lado que me pode reconhecer Ok, já não me pode reconhecer Vamos embora O gajo já já fugiu E vou-me embora então E vou, digamos, tentar fazer de outra forma Que eu não... Não era a forma que eu estava a pensar Mas Terá de ser, ok pessoal Vamos cagar na cena E isso aí por aqui Normalmente É que nem aquele gajo ali Eu consigo dar cabo dele Se ele não fosse ver alguma coisa ou assim Mas esqueçam isso Ok, vamos chegar para a frente E vamos já para o consulado diretamente E lá tentar sim Fazer alguma coisa Eu vou pelo túnel lá de baixo Pessoalmente acho que é o melhor caminho Por isso eu vou outra vez pelo túnel onde nós estávamos Há outra entrada possível, ok Mas a cena é que o resto das entradas São um bocadito mais... Boas São um bocadito mais puxadas Ok, podem ver que está aqui a brincando da confusão Ok, vou entrar mesmo pela frente Ok, vamos procurar as coisas mais complicadas Vamos entrar mesmo pela frente Temos que estar aqui a tirar toda a gente da frente Porque os pessoal estamos todos a dar bloco Pessoal, tem só que há outras formas de passar, ok Eu é que estou a tentar Porque eu não nosguei assim Tão, tão, tão de marraqueche Mas pronto Vamos lá entrar por aqui E vamos entrar pela garagem, pessoal Porque é que entrar pela garagem? Porque ali do outro lado Tem gente que nos pode reconhecer, ok Vamos entrar pela garagem Que é a melhor forma de não dar barraca Ok Agora temos que subir Para a zona, basicamente Que é para ir, né Tem ali uma câmera Eu não quero se acaso pela câmera Por isso, vou tentar dar a volta Agora, vou tentar ir pela câmera Não tenho outra hipótese Uau Fantástico, né Vou acabar por ir pela câmera Estou a tentar, estava a tentar dar a volta à câmera E acho que dei Exatamente Vamos tirar a volta à câmera Vou meter mais um item aqui dentro Pá, vou para a pistola, pronto Aí está E falta-me só a bola de bilhar E depois já tenho todos os items Que necessito de tirar para fora Ui Os gays aqui reconhecem-me Nice Fantástico, mano Fantástico Os gays aqui reconhecem-me, mano Preciso Preciso de uma roupa de De bofia agora Os guardas não deixem-me para esta zona aqui Estão a perceber? Vamos esperar um bocadinho Vamos esperar só um bocadinho Ok E vamos tentar matar-lhe Sendo a câmera Giro Reportar na mesa de recepção Ok Se aquele guarda não vem para aí E consigo dar a cabo dele Já Oh meu Deus Vem-me sempre, mano É impressionante É impressionante Juro mesmo É impressionante E estou até aí Oh Jesus Christ Isto é Juro-vos Eu ainda não Esta parte de entrar aqui no consulado E tentar não armar a tenda Eu ainda não consegui fazer Por isso Eu vou entrar pela frente Visto que eu não estou a conseguir fazer Da forma que eu queria Tenho que virar logo aqui à esquerda Sem me ver Ok pronto Consegui, consegui, consegui Entrei na casa de banho Sem ninguém me ver Ok Não entrei nada na casa de banho E vou pôr aqui Então uma pistola Aqui neste sítio Ok Eu posso entrar na sala ao lado Agora Nice, nice, nice Pessoal, para mim a melhor forma Era o que eu estava a dizer Só por saber De mais um queixote de lixo Vou tentar fazer isto de outra forma Aí mais um queixote de lixo O tal de um guarda Que me pode reconhecer Ok Temos aqui mais um queixote de lixo E vou pôr aqui a bola de bilhar Ok Temos tudo O que nos pode detetar Está tudo tirado Ok Agora Vamos entrar aqui E Temos que matar este gajo Reparem bem nisto Ok Message Posso mesmo matá-lo O objetivo é matar Acho que vou ficar aqui na sod Acho que isto não é considerado uma arma E o meu objetivo agora É matar ali Aquele sócio que está ali O psicólogo Ok, pessoal Temos que esperar que o psicólogo saia dali Psicólogo não Isto é uma espécie de massagista Ok É esperar por ele e tal Esperamos que ele saia dali É só esperar, pessoal É só esperar mesmo Esperar que ele saia dali Jesus, estou querendo Eu deveria chamar meu sponsor É só esperar, pessoal Eu não vou trazer um tabaco Ou um patch de nicotino Ou algo Ok Até podem vir aqui, pessoal Aqui é uma oportunidade Como podem vir Olha o track Get a massager Deseguiu Há mesmo aqui a cena para ele Ok E para mim a melhor forma é esta Agora não me lembrava Que este soldado podia entrar aqui Falar a sério Então temos que esperar mesmo Temos que ainda limpar as armas todas Ao longo do caminho Ok Temos a certeza Para não vamos ter queixados lixos Suficientes aqui dentro do consulado Para despejar tudo Como podem ver Então não apaiem as coisas Mas é É só esperarmos um bocado, pessoal O que se eu perdia o meu golden touch? Ele demora sempre um bocado a falar Vamos ser realistas Tinha que ter cuidado com as pessoas Que nos podem detectar Eu não Não estou exagerando Não, não Esta Estou 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 Desligando o telemóvel E nós temos que esperar Agora mais um bocadinho Oh, cara Hum Eu realmente preciso de uma cigareta aqui Mas podemos andar menos com o Rant Isso é bom O que você está agora? Amigos de golfe? Agora? Hum? Oh meu Deus Despechar não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas eu quero um bocadinho Ele demora sempre muito tempo Confiem em mim Confiem em mim Não Não, você não Você não precisa desligar com a contabilidade Isto é T-Nut Para você, Donald Oh meu Deus Está um tempo que este gajo demora Donald 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 Você tem que ir Desligou o telefone Depois de ele ter feito uma discussão bastante acesa Não, eu poderia ir para uma fumaça E vai ele fumar E para ver ele levar uma casetada com o Rant A lá fumar! Pegue-me, Donald Pegue-me, Pegue-me, Pegue-me Pegue-me Oh, oh Oh, o que eu não daria para uma cerveja Clefa de duro, dolico de nicotina Obrigada agora Donald, eu sinto a Deus Mas se você não me saiba de fora disso... Desculpe-me, deixe-me sair do seu caminho. Oh, cara. Hum, eu realmente preciso de uma cigarra aqui. Donald... Eu sou o quê? Número 4, Ian? Como foi isso? Mas... Eu estive aqui o todo... Jesus, estou querendo. Eu deveria chamar o meu apóstolo. Por que eu não trouxe de tabaco ou de nicotina ou algo? Você quer jogar o jogo de espera, Donald? Vamos jogar o jogo de espera. Eu meditei. Eu poderia fazer isso todo dia. Eu consegui deitar os joelhos abaixo, mas não é muito arriscado. Todos a falar a sério. Não pensem sobre cigarros. Não pensem sobre cigarros. Eu controlo o jogo, mas não do outro lado. Eu controlo. Não pensem sobre cigarros. Ele quer fumar, mano. Reparem nisto. Sim, Donald... Uma adora, claro. O morro de lixo. Agora, onde é que vou buscar cigarros para o gajo? Como é que eu não sei onde é que vou buscar cigarros para o gajo? Ah, pois. Não vale a pena. Ah... Eu poderia ir para uma fumaça. Vai lá fumar de uma vez, mano. Boa, mano. O gajo não sai dali, mano. Eu odeio essa canção. Oh... Oh, o que eu não daria para um sangue de... Sim, não, não. O que é isso? Bem, estou a chamar da Constituição de Arrakesh. Vocês pessoas nos vendem o... Ah... Napoli. Estou à espera só que o gajo despeixe, mano. Mas ele não sai do sítio. Eu sou o quê? Eu sou o número 4, Ian. Como é isso? Eu posso tentar matar os dois, pessoal. Mas é um bocado arriscado. Este gajo está sempre a entrar e sair. Eu poderia ir para uma fumaça. Se este gajo estivesse sempre a entrar e sair era muito fácil. Estou-vos a falar a sério. Eu vou deixar aquele sair e vou arriscar e dar cabo os dois. Sim, Donald. Um ass, claro. Tem que ser muito rápido mesmo. Não vai entrar aqui, pois não. Eu realmente preciso de uma cigarra aqui. Não. Ok, muito rápido. Muito rápido mesmo. Isto tem que ser muito rápido, pessoal. Muito, muito rápido. Ok, esconde o corpo. Eu sou burro, não é? Mas pronto. Anda, pega no gajo. Pega no gajo e esconde. Aí está. Muito easy, mano. Muito easy. Deixa ficar a arma do gajo ali. Pega na arma do gajo. Pega na arma do gajo e troca para isto. Aí está. Como podem ver, pessoal. Agora outro rant. Agora outro rant. Pegam os dois rants. Os dois rants é boa coisa. Agora droparam a puxá-la aqui atrás da mesa. Estava a ser estúpido. Ok. Não liguem. Ok, puxá-la dropada atrás da mesa. E podemos ir sem qualquer... Agora temos livre passe para andar aqui, pessoal. É isso o importante. Agora temos livre passe para andar aqui. Estão a perceber? Vamos aqui. Oh, meu Deus. Foi gravado para a merda da câmara. Ah, Sr. Engström. Por favor, procede para a sala de massagem. Pega lá na esquerda. Pega lá na esquerda. Eu informarei, Sr. Stranberg. Klaus Stranberg. Vá para a sala de massagem. Segundo as reuniões. Klaus Stranberg tem arrumado uma massagem para relatar suas pernas. Você sabe que todo esse tempo na prisão causou uma fortaleza. O massagem, que trabalha em um clínico local, tem aparentemente já entrou no bairro. O que você tem em cima, eu não consegui encontrar. Então, você é livre de ir. Aquece a cena das câmaras é aqui ao lado. É aqui ao lado. É aqui ao lado, a cena das câmaras. Por isso, e estes garros podem andar aqui livremente. Isto é muito bom, estão a perceber. Vamos entrar aqui. Ah, então, o homem com o toque de ouro. Vamos começar. Esta massagem, ele está me matando. Por que não lhe assa, Sr. Stranberg? Vamos lá matá-lo. Por favor, me chamem Klaus. Aqui está. O guarda-mébelzado, Connie. Legal. O gajo parece que nos conhecia ou algo do género, mas é. Vamos lá dar massagem ao sócio. Eu vou deixar o Stranberg em suas mãos capazes. Ah, esse é o ticket. E vamos dar a cabo dele. Muito fácil. Nada faz-te tensa, como milhares de pessoas querendo te matar. Alguém percebeu o que ele disse? Não sei o que. Agora, tenho que desativar as câmaras só, pessoal. Vocês sabem que eu gosto de ter tudo bem feito. Por isso, as câmaras têm que ser desativadas neste caso. E é aqui neste sítio que as câmaras estão desativadas. Tem aqui uma salinha com isso. Eu não estou em erro. É aqui ao lado, não é? Eu já nem me lembro. Olha aqui outro rants. É só rants aqui. Oh my god. O gajo deve fazer uma fábrica de rants. Eu sigo as câmaras é algures aqui num sítio. Meio coiso. Não, não é aqui, não é aqui. Boas. As câmaras eram aqui num sítio. Não é aqui as câmaras. Estão a ver? Está aqui num sítio perto. Eu sei. Agora não sei o que é. Estou um bocado confuso. Estão a ver? Aqui não é. Aqui tipo é uma espécie de lavandaria. Aqui as escadas para o piso de baixo. Eu estou a procurar só da sala das câmaras, pessoal. Só para desativar as... É sempre bom desativar as câmaras. Estão a ver? Ok. Aparece já aqui dentro. E não é aqui dentro. Estão a ver? Pode ser ali naquela sala ali à frente. Estão a ser gravado por raio da câmaras, pessoal. Isto é muito bom. E não é aqui também. Boa, chegou a árdua. Acho que é nesta sala aqui ao lado. Não. Não. Mano, não é que é o rei da sala das câmaras, mano. É aqui? Não, aqui é a sala das massagens. Será que é no piso de baixo? Pessoal, estou a pensar onde é que é o rei da sala das câmaras. Mas eu não encontro. Esqueci-me, não é que era... Bom, mano. Eu passei a correr por cima do gajo. O gajo tipo 8. Fica aqui o outro, blé. Só procura do rei da sala das câmaras, mano. Não é só isso. Ou é aqui. Encontrei. Porque aqui não estás lá a trepecie. Digi. Se eu quero passar. Rápido, rápido, rápido. Tem que ser muito rápido, mano. Ok. Vamos embora. Digi. Pessoal, para termos a certeza que ninguém nos vê. Agora é só nos ir embora. E aí está. Missão passada. Não foi... Podia ser mais easy se não tivesse sido estúpido. Vamos ser realistas, ok? Mas eu como sou estúpido, não foi totalmente easy. Ok. Vamos ir embora tudo na boa. Sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Ninguém nos conhece. Tipo, tranquilo. Massagista. É tipo aquela personagem que pode andar pelo mapa. À vontade. Só ser realista, ok? Estou consolado. Este é o melhor personagem para termos. No outro. É o gajo de cena vermelha. Só o tipo 2 ou 3 é que nos conhecem. Whatever. Bom, a gente nos reconhece. What the fuck man? Bora. Eu quero ver se consigo passar de uma forma mais rápida. Mas ainda não descobri como é que faço isso, ok? Por isso, até lá. Vou ter de ficar com esta forma, pessoal. Aí está. Exit Mission. Missão de Marrakech. Marrocos. Passado. Já tinha passado, não é, pessoal? Mas... Vamos ver quantos pontos já conseguimos fazer. Silent Assassin. GG. Que não tinha feito. Aí está Lamp Store Rooftop. Top Starting Location. Passamos mais um ponto. É bom. Vamos ver. Olha. 159.324. Nice. 5 estrelas. Leatherboard. Será que fiquei com um bom score? Provavelmente mais acesso a Leatherboard. Olha, fiquei em 1.111. Já meio tempo passado em Silent Assassin. Sem matar, tipo, mais ninguém. Essa gente não já nem com fato. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vejo-vos num próximo vídeo. Mais um grande episódio de Hitman. Fiquem bem. Abraço para todos. Fui! 1, 2, 3. Let's go!